Olá galera, eu vim aqui falar de humildade para ter uma gachilhota ali, e mano, é o segredo da vida, ser humilde, ser grato por tudo que as pessoas fazem por elas, ser humilde, chegar, saber entrar, saber estar ali, chegar a falar com todo mundo, não ser uma pessoa amada, que ninguém mostra, mano, eu tento pelo menos ser uma pessoa humilde, chegar e tal, fazer amizade, tirar o tal, gastar, fazer as pessoas sorrir, porque mano, só assim a gente consegue amizade, só assim a gente consegue ser bem custo, a gente vai passando, e é isso mano, tem gente que é mala, tem gente que se acha muito, mano, e não tem, não sabe conversar, é ignorante e tal, e as pessoas não gostam, mano, então a gente não sabe o que é de amanhã, a gente não tem que ser essas pessoas assim, ruim, mano, todo mundo, que não valoriza, tem ligado, não dá o papo correto mesmo, mano, porque eu fiquei meio pensativo com algumas paradas que aconteceu com as pessoas que, meio que são próximas de mim, que são do outro, e aconteceu que um amigo nosso aí ficou, ficou doente, e tipo assim, foi do nada, e a galera assim, uma habilidade de uma tal forma, mano, que, que tá fazendo, a galera tá movendo, mano, os céus e terra, pra que ele consiga ficar bem, mano, então daí eu tirei a conclusão, mano, que a pessoa, mano, se ele fosse uma pessoa ruim, mano, uma pessoa que, que chegasse num lugar, ninguém gostasse, pô, mano, ele ia tá lá doente, ninguém ia fazer nada, mano, acho que a mulher é uma pessoa boa, uma pessoa humilde, mano, sabe chegar, sabe sair, conversa com todo mundo, mano, A galera tá movendo os céus e terra, mano, pra que ele consiga estar no nosso meio, mano, jogando o vôlei, trazendo alegria, mano, então é isso, mano, eu tive, eu trouxe pra mim isso daí, né, mano, ser uma pessoa humilde e ser grata, mano, por tudo que as pessoas fazem pra mim, né, mano, saber ouvir, mano, eu tenho essa dificuldade de saber ouvir, Quando a pessoa me chama atenção, mano, mas depois eu paro, penso, pô, ele tá certo, é isso, mano, eu tive essa, mano, a gente ser humilde, mano, saber ouvir, saber chegar, saber entrar, mano, ser grata por tudo, mano, é isso, galera, pô, mano, só vou deixar esse recado aí pra vocês, ser grata, mano, ser grata por ter saúde no tempo de pandemia, mano, tanta gente querendo voltar e tal, mano, né, a gente tem saúde, mano, mesmo, porque não tem, tipo assim, tem gente que ganha, pô, pô, não tem internet, pô, não tem um celular bacana, mano, mas, pô, tem comida todo dia na sua casa, mano, tem, tem o que, tem a tua mãe, mano, que tá, que tá com saúde, tem o teu pai que tá com saúde, mano, no tempo de pandemia, mano, o Covid elevou muitas pessoas, mano, que eram no nosso meio, mano, então, mano, a galera, ele tem que ter, tem que ter gratidão, mano, tem que ser grata por tudo, mano, Cara, eu tô, eu tô meio assim, meio pensativo nas coisas, mano, sou grata, sou grata a Deus por tudo, mano, pela comida, mano, pra ter saúde da minha mãe, mano, porque tudo, mano, então, se eu não tiver alguma coisa, mano, eu vou correr atrás, mano, vou ficar resgungando, mano, porque eu sei de onde eu vim, sei de onde eu tô e sei de onde eu quero chegar, mano, E é isso, mano, vou pra cima, mano, e humildade, mano, humildade sem precisar de ninguém, mano, e gratidão sempre, mano, tipo, e é isso, mano, galera, seja cá, seja ouvido, pra onde você quer, pra onde você for andar, mano, saiba chegar, saiba sair, humildade, Seja uma pessoa, pra onde você for andar, a gente não é confortável, hum, mas não seja aquela pessoa, a 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 pessoa, o mesmo, a pessoa, a pessoa, a pessoa.